voltamos agora com já que eu fiz um iPad que a rei tem mandou se você chegou aqui agora de paraquedas vai ver a partir desse vídeo que aqui a gente montou esse quebra-cabeça veio aqui dentro aqui dentro gente essa caixa muito misteriosa sim e a gente tirou todas essas volta aqui para entender exatamente é melhor não vai entender nada é mais volta aqui para entender porque gente muito isso aqui é cabeça de passar nos comentários tem muitas teorias lá estão falando que queimaram os aparelhos do Vito é a teoria foi que disse assim que tinha um isqueiro né E aí e o aparelho tá queimado que custou 15 mil reais 10 mil né não sei gente olha aqui nos ajudem a decidir ajudem a gente é desse enigma né Erlânia porque olha aqui ó eu vou mostrar aqui porque ela mandou aqui não foi lá no último vídeo é Correios né que foi a chave que depois de ver esse vídeo nós vamos ver o que é que tem no Correio que eu estou com muito medo de ver e isso aqui é monte o quebra-cabeça que que nós não conseguimos montar ainda não então Erlânia vamos ver o vídeo agora eu passei tá aí e o que é vai me dizendo eu vou mostrar aqui pessoal eu tô vendo fogo tá vendo fogo não acredito não mas tem muito visaline aí que só tá vendo agora meu Deus da play Erlânia da play tá tá gravando a tela não mais deixa eu vou botar o vídeo aqui não dá pausa certo ai meu Deus tá fazendo o que o que é que tá fazendo o que tá fazendo os novinhos olha isso olha as caixas que ela juntou eu tô mostrando ai meu Deus do céu tu viu ela falando não ela falou Marquinhos ela falou o que eu sou a eu sou a Hater foi tipo uma zoa de ano que eu sou a sua rede queimando o Vis online vai bota aí de novo para a gente ver a parte que ela fala eu vou aumentar aqui o áudio vou colocar aqui aumentar o áudio E aí ó eu sou a Hater e eu tô queimando o Vis online Marquinhos meu Deus meu Deus ela queimou Erlânia queimou Erlânia e o trabalho do Brasil de novo será que isso aí é tipo fake Erlânia e tá lá nos nos correios tudo será que tá lá hein ela tá trolando a gente será que tá lá ai eu tô com medo de lá não Marquinhos a gente tem que ver vamos agora vamos agora tá muito quente vamos de carro vamos de carro porque tá muito calor lá fora a gente tá aqui assim quer queimar condicionado mas agora tá pegando fogo Erlânia e Vitinho vai ficar zonso porque a gente viu que os slides da Valentina ah nós conferimos da Valentina tá tudo ok ok não pegou os dela pegou os do Vitor eu acho que porque o do Vitor o quarto do Vitor tava aberto e o teu ficou lá no meu e eu tranquei ele eu tranquei o que eu duvido né rapaz é ele que fecha quando ele quer o teu tu fecha o dele ele fecha abre gente então vamos lá conferir nos deseje sorte de encontrar meu Deus vamos lá vamos lá vamos lá eu vou fechar todas as iluminações aqui Arlânia tá bom para a gente poder ir olha só gente aqui nós nós merecemos um like hein né muita coisa aqui vai lá vai fechando esse daí vou fechando aqui vamos lá filha calma filha vai dar certo eu sei amor ai meu Deus vamos lá vamos lá pois não é tá doendo o bolso cara cara não acredita eu tô não quero acreditar não tô acreditando eu acho que não vai ser isso não eu tô quase que ela vai dizer lá e vai dizer assim ó é trolagem é trolagem é trolagem é antigo não sei o antigo minha filha é tudo amarelo filha e tá tudo no lixo a gente vai rebolando só tinha um só tinha um um antigo lá ó que foi o que ele usou da última vez ó tá tudo amarelo aqui ó que ele tinha que dormir com ele toda noite né Arlânia porque tava assim o novo então vamos lá vamos lá amor vamos lá vamos lá gente já estamos aqui no carro com a chave do correio e a gente tá indo lá né Valentina aqui dirigindo mas o correio é bem pertinho aqui gente vai de carro porque tá muito quente olha só e fora que a gente pode ver alguma coisa né olha só o meu céu como tá lindo tá gente lindo esse cartão nos perseguindo olha aqui atrás é um camaro amarelo mostrei 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 ele tava parado só começou a andar quando a gente começou a andar deixa eu ver se dá para o pessoal me mandou um filme aqui ó mas eu acho que é ele que ele sabe quem gente tá vendo ó tem um camaro amarelo não dá para ver nosso carro e fumei Marquinha não dá para eles ver o que a gente tá fazendo aqui dentro não vai tá perseguindo a gente será que é a rei ter eita que carrão né mas a rei ter a criança mas deve estar mas ela deve estar com o pai ou com a mãe sei lá ó continua atrás da gente hein o correio é bem aqui gente não vai parar aqui não vai atrás da gente não voltava para casa eu faço o seguinte olha o camaro amarelo gente tá vendo vamos dobrar um canto aqui é improvável dobrar tá bom tá que não tem ninguém vai para a direita para a esquerda para direita todo mundo vai marquinho mas ele vai atrás da gente aí é muita é muita é muita tipo assim e vai para a esquerda se você for para a esquerda aí tá vindo né tá vindo tá vindo Marquinho não meu meu Deus já é o rei ter é a rei ter gente ai Marquinho meu Deus eu quero sair daqui eu vou acelerar tá bem encostadinho na gente ó eu vou acelerar ali vou entrar de uma vez ali naquela vai ser vindo tá vindo Marquinho que foi o carro que eu parei muito pouco aqui pelo amor de Deus Marquinho cadê ele vai marquinho tá ali ó tá ali galera ó porque tem que parar para poder passar para outro lado tá aqui do nosso lado gente aqui do nosso lado gente aqui do nosso lado gente não vou olhar não eu vou morrer meu Deus eu tô com medo mano vamos embora vamos embora vai 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 é cuidado 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 ele vai ver entra aqui nessa rua vai 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 tá ali ele viu ele viu não passou direto passou direto passou direto gente passou direto não viu ufa Marquinha despistou ele gente despistamos ele ou ela não sei essa rei ter aí tu viu filha eu acho que atrás de uma pessoa talvez é o zap gente talvez eu tava ali tá pensando que a que o zap é o pai dessa 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 rei ter será que é né gente gente eu não tô vendo não viu porque eles demoraram para chegar aqui nos Estados Unidos viu mais dinheiro viu Marquinha olha porque a gente não avisou né que tava vindo né então gente chegando os correios agora galera estamos chegando ou talvez é outra pessoa né o caso é que talvez só que ficou lá no Brasil para assomar aqui os youtubers e agora a gente vai descobrir em qual desses aqui olha só o tanto que tem de caixa de correio então vamos logo por favor e Erlânia eu acho que não deve ser das pequenas não essa chave é das grandes é dos lugares grandes grandes então é bom que nem entra é bom que tem menos exatamente vai desganchar ó não entra não entra esse aqui tá aberto ó essa aqui já tá aberta não 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 entra não entra tá achando essa aí não entra esse aqui já tem um negócio esse aqui tem uma chave uma chave já como assim então porque deu a chave para gente só para gente testar uma caixa dos aparelhos olha confere aí Erlânia abre abre gente graças a Deus tá vendo aí Erlânia tá aqui Erlânia não tá tudo seco tá todo rasgado aqui tá todo rasgado meu Deus Erlânia outro outro a tampa Erlânia que queimou ah não meu Deus Erlânia agora não tem mais nada aqui atrás não filha aquela vasilha ai não do vídeo Meu Deus, eu tô fazendo 20, Erlânia. É isso. Poxa aí. Vou salvar o mundo. Não dá pra salvar nada não, Erlânia. Claro que não, Marquinhos. Deve estar tudo assim, ó, aberto. Claro que não. Como é que a gente vai saber qual é qual agora, mesmo que tivesse desgrudada? Meu Deus, tá tudo queimadinho, queimadinho, Erlânia. Gente, a filha queimou um monte. Olha aqui, ó. Como é que a gente vai fazer, Marquinhos, a gente vai gastar mais de 15 mil reais. De aparelho pra esse menino. Essa coisa vem e queima. Isso não é brincadeira não. Não é brincadeira não, gente. Brincadeira de mal. A gente vai ter que reclamar com a produção, porque vocês sabem que tipo assim, né? A produção que arma esse jogo foi longe demais. Foi longe demais, Marquinhos. Ela vai ter que pagar. Vai ter que descontar, filha. Porque a gente não vai ficar pagando produção pra fazer um prejuízo desse, não. Porque não vale que pegue o vídeo não, Erlânia. Pois é. Galera. Então foi isso, gente. Deixa no outro like. Se inscreve no canal. Vai lá, qualquer informação, Valentina, Pontes. Se a gente tiver mais alguma coisa, a gente vai dizer lá no Instagram. Gente, eu sei que não é o meu, mas mesmo assim, eu tô triste, por causa que é meu irmão, né? É. Eu vou reclamar com a produção. Então foi isso, gente. Tchau, gente. Volte pra casa. Se inscreve aí para os próximos capítulos. A gente vai armar alguma coisa pra pegar essa reta. Tem que pegar ela mesmo. Não tem mais condição.